Quem vive aqui na capital sabe que é só chover para surgirem os buracos nas ruas e avenidas. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a Sudecap, no período chuvoso, chegam a aparecer cerca de 230 mil buracos em toda a cidade. Este é um dos vídeos enviados para o jornalismo da Record TV, que mostram a buraqueira pelas ruas de Belo Horizonte. Este buraco se abriu em uma das avenidas mais movimentadas em pleno centro da capital. No cruzamento da Fonse Pena com a Guajajaras. Perto dali, no cruzamento das ruas Sergipe e Guajajaras, outro flagrante. Em uma das principais avenidas do bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, mais buracos dividem espaço com os veículos. Na avenida Francisco Antônio Lisboa, no bairro Bandeirantes, a situação é a mesma. Também na região da Pampulha, mais um buraco em meio a uma curva. A avenida Shangri-La, na mesma região, está toda tomada por buracos. Olha o tanto de buracos que tem na via. Muitos buracos ao longo do percurso. A mesma buraqueira pode ser vista em dezenas de ruas e avenidas pela cidade. Os vídeos foram gravados pelo Cristiano, que é motorista de aplicativo e roda como ninguém pelas ruas da capital. Diversas ruas, diversas regiões com muitos buracos nas vias públicas. Então, isso está se tornando uma preocupação para os motoristas, até mesmo para os pedestres. Todo ano, a história é a mesma, principalmente no período chuvoso. O motorista já está acostumado a conviver com buracos como este, que se abrem pelas ruas e avenidas da cidade. Este está bem aqui na sinalização de pare. Boa parte da buraqueira é reflexo das chuvas intensas desta época do ano e que acabam danificando o asfalto. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, neste ano de 2021, somente no mês de janeiro, foram executadas 19.386 operações tapa-buracos, em investidos R$ 2,8 milhões. Segundo o levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Sudecap, com base em anos anteriores, a estimativa são de cerca de 230 mil buracos em uma malha viária de 3,8 milhões de quilômetros de asfalto. A hora que você recebe a solicitação, ela é passada para a empresa que tapa o buraco. Essa empresa tem, se não me engano, seis dias úteis para poder fazer o serviço. Nós temos nove regionais e cada regional tem o seu contrato de tapa-buraco. O superintendente da Sudecap explica que o cidadão pode solicitar o serviço de tapa-buraco pelo aplicativo da PBH. Qualquer município pode entrar e fazer o cadastro lá. Feito o cadastro, você vai ver tapa-buracos. Então, se você passar na rua e ver um buraco e puder fotografar, fotografa aquele buraco pelo OPP, coloca o endereço, vai gerar um número de OS. Esse número de OS é alto, mas cai no nosso banco de dados e a gente, a empresa regional, vai receber.